Fala, galera! Então o universo correu mesmo o perigo? Não, o Omnitrix não foi entregue. Albedo só queria usá-lo para voltar ao normal. Albedo? Este corpo humano é insuportável. Albedo! Eu compreendo. E a cara é pior ainda. Lembra quando pediu um rap do Albedo pra gente? Nossa! Eu não sei como agradecer, Kevin. Você salvou a minha vida. O que acha da gente? Para de gracinha. Ele já tem dona. Já chega de assunto. Caraca! Eu não tenho nada aqui. Obrigada. Você tem um popozão? O que foi que você disse? Eu tive uma ideia. Por que você não zera o Omnitrix e volta ao normal? Beleza, mas não porque você me pediu. Tá legal, é agora. Voltando ao normal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, sai! Vem! Ah! A minha parada não é com você. Mas a minha é com você. Você simplesmente detonou o meu carro. Tá com o braço saradão, hein? Mãe, Dio! Deixa eu te mandar a real robô. Tecadão sob medida projetado para me destruir. Você pode me ferir. Pode ferir as coisas em que eu acredito. Poderia até ferir meus sentimentos se eu tivesse algum. Então, nada de lutador dissumou por duas semanas, nem gibis, nem cartas, nem... Justiça! Injusto é ser chutado de um quatro estrelas que eu já tinha pago. Tá, desconta da minha mesada. Você não tem mesada? Não se meta! Nós só fomos jantar. E ela me agradeceu por salvar a vida dela. Aham. E as fotos de vocês na hidromassagem? Foi bem legal. Eu não quero ouvir mais nada, Ben. Peraí, eu quero. Ai! Eu acredito em você. Será que ele vai ser monstro para sempre? Ele não virou monstro, só alienígena. Quero chegar ao monte de Vashmo... Como? Peraí, como assim? Você tá muito levando isso aqui, muito normal. Faz com dor alguma coisa, seu bem. Ai, mas que tédio. Deixa eu jogar. Eu deixaria, mas tá aí uma boa chance de você aprender a se divertir sozinho. Que delícia. É muito bom ter alguém por perto que aprecie minha comida. É claro que a mulher lagarto gosta da comida do vovô. Estava rastejando pelo chão uma hora atrás. Me dê a espada. Se quiser, vai ter que tirá-la de mim. Acha que não consigo? Eu sou o Azimuth, criador do Omnitrix. É claro que tiro de você. Eu tenho isso, tira dele. Você nunca viu compradores assim porque não são pilantras do mercado negro como você. São encanadores. Quer dizer que vão pagar pela parada consertando a minha privada? Vamos esperar a Gwen. O que você viu nela, Fortão? Ela é tão boazinha. Meu Deus, é Gwen! Só que cabelo preto. É o mesmo traço. Você não ia se investir muito mais com uma malvadinha? Eu estou aqui, Sunny. Deixa de ser bobo, Kevin. Ele ainda acha que você é mau. Eu não sou mau. Seu fedelho abusado, está querendo colocar fogo em mim? O Corórdion transformou o Ben num mutante horrível. Peraí, ele é feio assim mesmo. Sabia que eu comprado assento à prova de fogo quando pude? Foi mal, vovô. Fazer o quê? Sou quente? 10 super-heróis nesse relógio idiota e você escolheu um que pega fogo? O que que houve? Ele está acertando umas contas. Sejam grandes ou pequenas. Ele não está bem. Ele não queria machucar você. Ah, tá. Imagina se ele quisesse... Devia ser o homem de Trix que estava mantendo você naquela forma. Agora que foi destruído. Eu sou normal? Deixa eu te mostrar. Era o momento quase perfeito. Por que eles tinham que se beijar? Não tem como escapar, Belson. Não tem problema. Eu tenho um plano. Você tem um plano? E eu gosto quando me olha. Por isso eu vou perguntar de novo. Vai ou não vai sair comigo? Pois é. É aí que está o problema. Você me perguntou. Quem convida é o cara. E quando vai me convidar? Não me apresse. Menorbo-sauro. Vem cá, é namoro ou amizade? Não tem graça. Eu nem sabia que lojas de animais vendiam sapos. Comida de cobra. Mãe? Recebeu a mensagem? É, eu estou indo para casa agora. Kimmy, o que está fazendo? Eu não fiz isso. Foi o fantasmático. Fantasmático. Ele é uma cara fantasmagórica. Eu lamento muito pelo meu primo. É, para ser sincera, nós nem somos parentes mesmo. Os pais dele acharam ele num zoológico. Como vamos achá-lo? Rastreando o cheiro. É nóis por sal. Besta! Ah, não, 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 não. Besta? Besta. É que ele não fala. Alguém tinha que gritar. E quem vai nos ajudar a acabar com eles? Só pode estar de brincadeira. Três bandidos fajutos, um ditador sapo, faz as contas. O dublador do Ben está ganhando lá, pô. É, velho. Aí, mano, fizeram mais um, quer vir dublar? Opa, é claro. Ou dois. É adição ou subtração? E talvez eu veja você de novo. Sabe o que é, Ben? Você parece um cara legal. Mas não é o meu tipo. Eu pensei que você gostasse de mim. Isso foi antes de você voltar a ser, bom, você. Omnitrix, modo depressão. Aí, vê se não fica de gracinha com a minha namorada, ouviu? Não se preocupa, não. A Gwen só é atraente para os padrões humanos. Então, para ele, a Gwen é o quê? Um orangotango de óculos? Primeiro as tampas. Educado. Está na hora de vocês se renderem. Na próxima vez, otário. Não vai ter a próxima vez, robótica. Na mosca. Na verdade, eu estava mirando a cabeça dela. Isso é preocupante. O que foi? Eu lamento te incomodar, Azimuth. Mesmo assim, incomoda. Boa. Caraca. Mas é, pensa em ver se não é aquele velho chato, tá ligado? Uma coisa que não engorde com menos de 3% de açúcar. Quer água? Dou ao novo sabor de carne cinco estrelas. Eu não acredito que você bebeu. Carneiro e sardinha. Carneiro e sardinha? Isso é nojento até para os seus padrões. Deve ser coisa de homem, não é, Kevin? Eu vou pegar um de frutas para mim. Você quer um também, Gwen? Você não vai usar ele em si mesmo. Ou você já pirou na batatinha? Fala para mim. Batatinha? E batata enlouquece? Olha, um cara normal. Vamos prender ele por atravessar fora da faixa. Essa banheira vai mais rápido? Claro que vai. 40 km por hora. Ainda estamos na mesma velocidade. É o limite de velocidade. Eu não ultrapasso ele hoje. Você disse... Eu disse que vai, não que iria. A explosão já passou. Bem notei. Que minotórico... Eu não sabia. Eu estava sempre feliz com você. Para de falar isso. Você não virou monstro. Usa seus poderes para absorver minha pele. Eu já tentei. Eu tentei! Mas, Sr. Bauman, eu posso impedi-los. Não! Toda vez que você vem na minha loja, destrói tudo. O senhor acha que eu vou destruir a sua loja mais do que eles? Foi só uma vez. Vamos descobrir quem tentou roubar sua nave. E essas duas aberrações vêm com a gente. Primeiro as damas. Foi uma dançada. Nem insultos ou chantagem? Só. Peraí. Você vai só esperar a gente entrar no carro para me zoar na frente da Julie, não vai? A maçaneta quebrou. Eu me viro. Por que ainda está parado aí? Não ia se virar? cara, maravilhoso. Mas... Eu repito. Eu volto a dizer... Pode falar, pode falar. O erro foi ter trocado o Vomax... Pelo Kevin Pelo Kevin, pra mim esse foi o ele É um personagem que na minha opinião não adiciona muita coisa Podia ter colocado até o Phil Eu não ligaria Mas botaram ele pra fazer barra romântica com a Gwen Tinha que ter né, adolescente É tipo Netflix Tipo Netflix Enfim, espero que vocês tenham gostado Foi mais um vídeo do Omak É isso, até a próxima, tchau Tchau